Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou ler as visões de balanceamento o que a Riot está pensando acerca da Jungle no LoLzinho. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa a mostrar pra vocês é que o Deve Visões de Balanceamento eu vou deixar o link aqui no comentário fixado no topo desse vídeo aí vocês podem conferir com mais calma depois do vídeo, caso vocês queiram ler também. Bem, Visões de Balanceamento 30 do 4, Acessibilidade à Selva Acessibilidade à Selva, um dos objetivos de longo prazo da nossa equipe é aumentar o interesse pela posição da selva nos MMR mais baixos. Estamos trabalhando em algumas soluções para o problema e achamos que elas poderão distribuir melhor o conhecimento a respeito da selva e ajudar quem começa a jogar na função. Estas são as mudanças que planejamos até o momento deste artigo na terça-feira, 27 de abril. Algumas alterações ainda poderão ser feitas até sexta-feira, mas a ideia geral permanecerá a mesma. Limpeza de selva menos punitiva Com tempos de surgimento mais curtos na selva, o ritmo de coleta e emboscada aumentou consideravelmente, tornando cada erro um atraso enorme tanto para o caçador quanto para a sua equipe. Dano de ataque base dos monstros da selva reduzido em muitos acampamentos, então vai ficar mais fácil fazer a jungle. Esclanamento do dano de ataque dos monstros da selva reduzido em muitos acampamentos, também vai ficar mais fácil fazer a jungle. O tempo de ressurgimento dos acampamentos vai aumentar, então vai demorar 15 segundos a mais para o acampamento voltar a ficar disponível para você matar ele no caso. Acendimento do temporizador dos acampamentos, 15 segundos, agora vai ser 10 segundos, beleza. Ouro na selva em acampamentos que não concedem efeitos, aumento de aproximadamente 5%. Então vai dar mais ouro aqui nesses acampamentos que não concedem efeitos. Isso aqui eu já achei muito positivo, muito legal essa parte de limpeza de selva menos punitiva. Acho que vai ser positivo para quem é mais iniciante e querer começar a jogar na jungle. Aumento de elenco de campeões viáveis, achamos que não precisar ter um kit com uma habilidade de área de ação ou um CG correto para dominar o aronguejo dará mais viabilidade a alguns campeões novos. O golpear, com os controles de grupo quebrará o escudo do aronguejo antes de causar dano. Vampirismo universal em itens da selva vai diminuir de 10% para 8%, porcentagem de cura da vida máxima com o golpear, 10% vai aumentar para 15%. Novamente, outra mudança bem positiva vai fazer com que mais campeões consigam jogar na jungle e também vai facilitar que o golpear agora vai lhe dar mais cura. Redução do efeito bola de neve. Outro fator que está gerando muito estresse e influenciando demais os resultados das partidas é o impacto do efeito snowball causado por um caçador. Achamos que reduzir isso tornará a posição mais fácil para quem quer aprender e mais divertir a longo prazo. Reintrodução da XP compensatória. Monstros grandes concedem 50 de XP pelo seu nível atual, abaixo da média da partida, menos 1. Se o nível médio é 7, você recebe XP compensatória no nível 5 ou inferior. Dano do golpear em monstros. Isso aqui que eu achei absurdo. 390 mil com base nos níveis, 500 mil após a missão do golpear ter sido concluída. O que eles querem fazer aqui? Nesse dano do golpear eu não curti porque vai fazer o seguinte, lembra que quando você pega vantagem na jungle o seu golpear vai ficando mais forte conforme o nível você vai pegando? Então se você pegou uma vantagem de 3 níveis, o outro jungle inimigo não consegue roubar nunca o seu objetivo, ele não consegue brigar com você para pegar os objetivos porque ele sempre vai ter um golpear mais fraco. Agora eles estão querendo padronizar de tal forma que todo mundo vai ter o mesmo golpear depois que ele upar. Ou seja, depois que ele terminar de upar a smite, todo mundo vai ter o golpear no mesmo valor. Então não importa se você está nível 16, o cara tem nível 13, ele vai ter o mesmo poder do golpear. O que eu acho bem frustrante, eu acho que esse dano do golpear ser igual para todos os levels é bem injusto. Para te falar a verdade, uma das vantagens da jungle era você pegar nível na frente do cara e poder ter vantagem nos objetivos. Agora não vai ter isso porque o golpear vai ser igual. Isso aqui eu achei bizarro. As outras coisas até o momento eu achei bem legal. Essa parte da reintrodução da XP compensatória, não entendi como isso aqui vai se aplicar, mas eu imagino que é para compensar um pouco do snowball para o cara que pega muita XP não ficar na frente demais, digamos assim, pelo menos. Agora, esse dano do golpear ser igual em todos os níveis aqui depois que você upa, eu acho completamente bizarro porque tira a vantagem de um jungle melhor em cima do outro. Eu não concordo com isso, mas o resto está legal pelo menos. Clareza nos limites dos acampamentos. Futuramente, uma habilidade importante de alto nível para as pessoas que jogam na selva é o gerenciamento perfeito dos limites dos monstros e como atraí-los para as posições ideais para maximizar a velocidade de limpeza. Queremos ajudar os novos caçadores a aprender as regras e os limites do alcance de cada acampamento de monstros sem remover essa funcionalidade. Quando atingirem 200 de alcance para os monstros seja reiniciado, uma partícula de aviso aparecerá para mostrar o limite da distância do acampamento do monstro. Basicamente, é mais uma daquelas mecânicas de facilitação da Riot para ficar mais fácil para você conseguir saber efetivamente quando o monstro vai resetar ou quando não vai resetar. Isso aqui é muito bom para você conseguir pegar vantagem caetando os bichos, o tempo também para... Eu imagino que eles poderiam colocar um sisteminha para saber quando o bicho ia resetar também para poder facilitar para, tipo, se você ficar caetando demais, o monstro perde a paciência e a vida dele sobe de uma vez só. Podia também ter um sisteminha para avisar quando o monstro ia voltar a upar a vida para você poder tomar o alto ataque e continuar caetando, digamos assim. Nesse sentido, eu também acho positivo que pelo menos vai facilitar para o jogador mais casual a conseguir tirar as vantagens efetivamente de você caetar os bons da jungle. Isso ajuda os jogadores iniciantes a jogar mais na jungle porque agora ele vai saber mais facilmente até que posição ele pode ficar para o bicho não resetar, digamos assim, sabe? Queremos que essas mudanças sejam úteis e satisfatórias para os caçadores de todos os níveis de habilidade, mas não planejamos aumentar nem reduzir muito o poder da posição. Estamos dando e removendo poder em medidas iguais e mudando mecânicas para que a selva seja um pouco mais amigável para quem chegar agora ao jogo. Provavelmente ainda teremos algumas interações e ajustes a fazer antes que essas mudanças cheguem ao ambiente de jogo, então vamos ler e acompanhar os feedbacks de vocês no PBE. Mais uma vez, valeu por jogar o LOLzinho com a gente. Basicamente a raiva está facilitando tudo, facilitando com que você saiba o alcance que o monstro vai poder resetar na hora que você está fazendo o campo, botando que o dano do golpear vai ser igual em todos os níveis. Isso aqui eu não concordo. Eu acho que depois que você upar o smite, deveria ter novamente o smite e seu valor, o golpear e ter o valor equivalente ao seu nível, porque isso vai tirar totalmente a vantagem que você tem de nível de um jungle para o outro. Agora, as outras coisas eu achei muito legal. Facilitar a jungle, deixar que ela seja menos punitiva, trazer mais campeões mexendo aqui nessa parte do aronguejo. Tudo isso aqui eu achei muito bom. Realmente a raiva está pensando em aumentar a acessibilidade da jungle, mas tirando o fato de que a smite vai ser igual em todos os níveis depois que você upa, só foi mudanças positivas aqui na acessibilidade da jungle. Eu acho que dá para imaginar que no futuro vai ter mais jogadores na jungle, ela vai ser uma rota mais acessível no LOLzinho. Pelo menos é a minha opinião, fazendo essa leitura aqui dos visões de balanceamento. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você acha da rota da selva. É muito difícil? Você já tentou jogar e não conseguiu? Você acha que essas mudanças são positivas? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do seu feedback. E se você gostou desse meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Segue as redes sociais do canal, que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, o Instagram e a Twitch. Na Twitch eu faço live todo dia às 8, 9, 10 horas. É sempre divertido contar com a presença de vocês lá na Twitch. Confere aqui no comentário fixado no topo desse vídeo nas minhas redes sociais e a Twitch. Eu espero você lá na live às 8, 9, 10 horas. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!